Oi minha vida, tudo bom? Olha só, vou arrumar meu cabelo, tá? Vou lavar essa gelba aqui, tá muito bagunçada, muito suja Só coloquei essa tiadinha aqui pra fingir que tá arrumado meu cabelo, né? Porque não tá E vamos testar isso daqui, testar não, que eu já usei ele uma vez, né? Falei lá no meu Instagram Aí tô usando pela segunda e vim gravar caso tenha mudado alguma coisa na fórmula e tudo mais Que é o quê? Esse kit, esse caralho! Vou ler um pouquinho aqui, tá? Kit de tratamento de queratina, tá? Reparação e reconstrução Então ele é um kit de reconstrução que vai bastante com queratina, né? É pra cabelos com química, o meu cabelo não tem química, exceto aquela tinta que tá aqui embaixo, né? Não tem, coloquei assim também não pegou, então aqui nas pontas tá com química, mas não pintou, né? Mas de progressivo, relaxamento, alisamento eu não tenho no meu cabelo, então é só a tinta mesmo da coloração da Avon que eu fiz aquela vez pra vocês, tá? Mas ele é pra cabelos com química, ó, tá vendo aí? Aí aqui atrás, vem aqui, ó, tem o fase 1, que é o shampoo de queratina sem sal Que fala que ele é um pré-tratamento de limpeza profunda que retira os resíduos de química Você que vai ser minha tinta? Condicionadores e abre as cutículas dos fios, preparando-os para o próximo passo do tratamento, que é o passo 2 Fase 2, complexo de queratina, tá? Ele penetra na estrutura capilar, regenerando rapidamente todas as camadas danificadas do fio, tá bom? Todos tem composição, tá? Eu vou tirar uma foto, vou postar aqui nas comunidades e lá nos stories também Aí vamos para a fase 3, né? Que é o choque de queratina, que ele repõe a massa e reconstrói a fibra capilar Fórmula com 18 aminoácidos e aminoproteínas Aminoproteínas, assim que fala? Da queratina, tá? E a última fase, que é a fase 4, fase 4 Que é um defrisante de queratina, que ele finaliza o tratamento selando a queratina ao longo dos fios Ai, eu amo esse defrisante, eu lembro dele Tanto que eu fiquei um tempão usando ele depois que eu não ia escovar meu cabelo Porque sobra, sobra bastante produto Finaliza o tratamento selando a queratina ao longo dos fios Promove brilho, verdade? Maciez e deixa as pontas perfeitas Verdade, gente, é muito perfeito esse defrisante Já acho que a Belha Rainha podia fazer um litrão só dele Ele tem ação termoprotetora, ideal para uso com escova e chapinha, tá? Eu sempre falo pra vocês que tudo que vai queratina é legal aí Colocar uma fonte de calor, aquela coisa aí da toda, né, gente? Como eu sempre faço isso no meu cabelo, não é novidade O meu cabelo, ele é escovado E só tô usando menos chapinha agora, mas hoje eu vou usar, né? Porque é necessário usar Mas ultimamente não tô usando tanta chapinha, não Só tô passando mesmo uma na frente, uma na franja Mas no cabelo todo, só Se eu vou fazer um casamento, alguma coisa O tempo tá úmido, sabe? Só pra segurar mais Mas se você for ficar em casa, não fazer nada Eu só faço o secador mesmo, tá bom Vou abrir aqui ele e deixo encostar vocês aqui em algum lugar Assim, tá bom, hein? Vou abrir aqui, ó, tá? Como eu disse lá no Instagram Não vai no Instagram Vá para o Instagram Porque lá é tudo primeira mão, cara Tá? Aqui só vem falar, mas lá é sempre lá primeiro Então vai no Instagram Me segue lá, vamos conversar, tá? Respondo todo mundo no direct Vamos lá, vou abrir, ó É uma caixinha assim, ó Tá? E a rainha, a velha rainha é essa Aqui a caixa Aqui, ó Colocando todos eles, tá? É dessa linha aqui, ó Intensivo E aí, olha só Como é que ele vem Todos os passos Tá vendo? Vem assim Não tá na ordem, peraí Acho que é esse daqui Esse daqui, ó O shampoo Ó, fase 1, tá? Gente, isso daqui vocês conseguem usar Eu, no meu cabelo Eu consigo fazer tratamento Por duas vezes, cara Porque ele rende Ele sobra bastante produto, tá? Se você tem menos cabelo que eu Vai sobrar muito mais Pra você fazer umas 3, 4 vezes, tá bom? Dependendo aí Tanto de cabelo Que você tem no meio da cabeça Então esse é o shampoo Ele vem com 60ml, ó Aí o fase 2 Que é o complexo de queratina Aqui, ó Queratina puríssima, ó Fase 2, tá vendo, ó? É líquida Também com 60ml Aí o fase 3 Que é o choque de queratina Que é esse daqui, ó Que eu acredito que é o dono de tudo Ele é queratina Porque ele é só o dono da coisa toda Olha só Também com 60ml É bem consistente Por isso que rende também, né? E por último Aquele finalizador, né? Defrizante de queratina Que é o fase 4 Que ele também é consistente Tá vendo? Parece uma pastinha Que é o que finaliza o cabelo Que eu falei pra vocês Que a abelha rainha podia bem fazer Um pote só dele Porque isso aqui é muito bom Pra quem faz escova, tá? Então vamos lá Vou ler aqui atrás Pra gente poder entender Como é que faz Olha só Modo de uso Presta atenção Fase 1 A higienização O que a gente vai fazer Nós vamos no nosso chuveiro Aplica o shampoo nos cabelos, tá? O shampoo sem sal que vem aqui Os cabelos molhados Massageia suavemente Enxave bem E repita a operação Se achar necessário, tá? Então vamos lá Eu vou no cabelinho duas vezes Eu lavo duas vezes Então tá tudo bem Fase 2 Após usar o shampoo A gente vai aplicar O complexo de queratina Ao longo dos fios E deixar agir Por 2 minutos Então até então Tá tudo ok No chuveiro, tá? A gente pode continuar no chuveiro Fase 3 Após utilizar o complexo de queratina Aplique o choque de queratina Ao longo dos fios Deixe agir por 5 minutos E enxago em seguida Dá pra fazer tudo no chuveiro, cara E por último Aplique o deprisante Que é o selagem brilho, né? Aplique o deprisante nos fios Para completar o tratamento de queratina Se preferir Finalize com secador Ou chapinha Pra fazer escova de queratina Então Eu acho legal Que ele dá toda a diferença Esse deprisante Como eu já falei pra vocês Ele é muito bom Aí fala aqui, ó Atenção Recomendamos a aplicação Do kit de queratina intensiva A cada 10 dias Para manter a fibra capilar Reconstruída E os cabelos macios Sedosos Com pontas perfeitas Cara Dá pra você fazer tudo no chuveiro, mano Não precisa sair Entrar, sair Entrar, sair Entrar do chuveiro Não precisa disso, tá? Você pode usar o kit inteiro no chuveiro Então Provavelmente eu vou voltar aqui Com o meu cabelo já pronto, né gente? Porque eu vou lá Lavar Fazendo tudo O negócio irado aqui Vou secar E vou mostrar pra vocês Como que ficou o cabelo, tá? Eu vou soltar no cabelo aqui Pra vocês Vê que ele tá bem bagaçado As pontas dele Depois que eu fiz Aquela tintura Tá bom Que não pegou Ficou ressecada assim Eu passo a mão assim Eu sinto um pouquinho Não muito Mas um pouco ressecada Ela ficou do que tava antes, tá? Então eu vou soltar aqui o cabelo Pra vocês terem uma noção O cabelo tá podre, gente Tá muito sujo Você parece que é Ó Tá assim Os fios Olha Tá vendo, hein? Vou colocar assim Pra vocês verem melhor Ó Ele não tá com tanto brilho Porque ele tá sujo Mas vocês veem que a ponta dele Tá meio ressecada, né? Vocês tão vendo aqui, ó Tá com uma ponta meio ressecada Por conta da tinta Que eu passei da Avon Mas que é normal Quando a gente passa a química No cabelo O cabelo fica assim Mais ressecado Por isso que a gente tem que vir Cuidado, gente Por isso que eu estou aqui, ó Pra cuidar do meu cabelo Eu amo cuidar do meu cabelo Acho que vocês sabem disso E percebem isso, né? Que eu amo cuidar do meu cabelo Então é sempre um prazer Cuidar dele Então é essa situação Que ele se encontra agora E eu vou lá Para o meu tratamento E volto Gente, o que que é isso? Nem desce o cabelo Tão ressecado que tá Olha lá Tá? Vou lá então pro meu chuveiro Fazer tudo E volto em uma pasta de mágica Com ele maravilhoso, amiga Tchau Pronto, amor Acabei de lavar o cabelo Gente, isso é muito cabelo, né? Meu Deus E agora, por último, né? Que vou secar Eu vou usar o defrisante, ó Que você passa ele no cabelo Não precisa ser muito, tá? Você passa ele no cabelo Depois você tem um secador Ele com a chapinha Pra finalizar, tá bom? E gente, eu tinha até me esquecido Como esse kit é cheiroso, cara É muito cheiroso Muito cheirosinho mesmo Então eu vou lá secar meu cabelo Fazer a escovinha Passar a chapinha E volto aqui com ele prontinho Pra falar um pouquinho mais De qual era o produto E mostrar o tanto que sobrou E tudo mais, tá? Já volto Gente, a chapinha que eu uso É essa daqui Da Babyliss Ai meu Deus E o secador É esse daqui, ó Da Taif Taif Fowler, tá? É com eles que eu vou no meu cabelo E de escova Eu uso duas, ó Essa maior Eu faço atrás do cabelo E essa menor Eu faço na frente Pra puxar bem Ficar bem lisinho, sabe? Então esse daqui É o que eu uso Pra secar o cabelo Tá? Então eu vou lá Hoje com o auxílio Desse lindo aqui Eee Tchau, tchau 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 e o terminei gente olha que brilho dando meu cabelo devolveu brilho para o meu cabelo esse negócio e o cheiro que tá olha que lindo que brilhoso e super cheiroso no projeto a granja deixa ela crescer olha o que vocês acharam das pontas ó né não deu uma arrumada nas pontas tava tudo seco olha agora tá com brilhinho ai gente eu amei ele não mudou nada viu deu o mesmo efeito mesmo que deu antes deu agora no meu cabelo vou eu posicionar ali a câmera pra gente conversar um pouquinho mais vamos lá ó olha o tanto de shampoo que ainda sobrou gente entendeu não chegou nem na metade eu lavei o cabelo três vezes com ele e cara aqui tem cabelo né sabe que aqui não falta cabelo então ela vem três vezes com shampoo e ainda sobrou tá vendo então você tem pouquinho cabelo vai dar você usar umas quatro vezes aí o segundo passo a pessoa aqui retardada não era para enxaguar eu enxaguei aí eu tive que usar o resto da queratina por isso que não sobrou nada ó essa parte da queratina é um pouco difícil porque como ela é totalmente líquida não tem como a gente saber se tá bom de quantidade se não tá entendeu porque você não sei se o cabelo já tá molhado aí você vem com uma outra água se aquilo é pura assim é totalmente líquido entendeu então dá pra você saber se tá bom se não tá então você gasta mais esse daqui só que eu usei tudo porque a regalada que foi enxagou e não era para enxaguar né aí então tive que colocar o restinho que tinha pra depois eu vim com tratamento de choque que é esse daqui ó que sobrou um monte também tá vendo ó então de resultado todo esse daqui ele ia tá aqui na metade entendeu então sobra metade mais ou menos desse no meu cabelo tem bastante né aí depois eu vim com um choque de gratina ó que sobrou um monte também né aí eu saí do chuveiro e usei pra fazer a escova o de frisante que sobrou muito inclusive vou continuar usando quando eu for escovar meu cabelo secar eu vou continuar usando ele ó porque ele é muito bom sobrou muito ó nem usei de jeito tá vendo então estão aqui os quatro lindos muito bom eu achei que não mudou nada porque também ficou bom eu achava eu achava que tinha mudado a fórmula porque mudou a embalagem né abelha rainha mudou muitas coisas o ano passado nos produtos inclusive logo também eles mudaram então eu achava que tinha mudado alguma coisa nesse produto mas não gente maravilhoso meu cabelo ficou muito macio muito bonito seja aí né eu escovando ele olha que diferença né até o brilho dele voltou e eu percebo que toda vez que eu uso grande no meu cabelo no cabelo ele fica mais e agora não tá tanto porque eu como passei a chapinha eu dei uma modelada assim tá vendo ó e uma enrolada pra não ficar tão liso mas ele fica super liso quando eu coloco queratina me dá uma escorrida sabe é isso meu amor deixe o like se você gostou desse vídeo vocês pediram bastante lá no instagram e eu vim correr gravar pra vocês pra vocês poderem ver como é o cabelo fica bom eu acho que o produto que vale muito a pena até porque ele é barato né e outra coisa é dá pra você usar mais vezes dá pra você usar umas três vezes cara então assim vale muito a pena vocês têm em casa tá quem puder pelo menos está comprando de dois também é legal os que revendedor tá tá um pouquinho mais barato acho que é bacana comprar de dois tá quem gosta de seguir aí uma rotina capilar né eu faço quilograma capilar no meu cabelo tem bem quase uns oito anos nove anos então eu tô sempre fazendo um tratamento no meu cabelo então é um tipo de kit que eu quero sempre da tempo eu preciso sempre ter né em casa então deixe o like se você gostou se inscreve aqui no canal para os mais para os mais vídeos tá tem outra playlist aqui da velha rainha pra você seguir assistindo os vídeos e é isso um beijo no seu coração mais dentro desse mundo inteiro gente que eu amo a gente se vê aqui no próximo vídeo domingo temos vídeos aqui disso e responder inclusive na comunidade aqui no youtube tem uma rotina minha e lá você pode encher de pergunta tá e a vontade um beijo e até domingo tchau